Aqui na Auto MSI tem o carro que você procura com a condição que você precisa. Quer ver? O Max separou algumas ofertas pra você, começando com o Uno. Fiat Uno Vivaz, sem entrada, 48 parcelas de R$ 5,99. É imperdível, Fernanda. É isso mesmo. E olha só, tem Civic pra você também, Honda, gente. Você sabe que pode confiar. Conta do carro. Esse é um 2015 LXS automático com banco em couro, R$ 56.990. Agora vai passeando pela loja, aqui você traz o seu usado que eles aceitam na troca. Tem troca com troco, a condição que você procura, senta, vem tomar um cafezinho com ele, negociar. E agora, se você procura um Audi... Esse é um A3 2012 completo com couro, apenas R$ 58.990. E agora tem HB20, esse daí é R$ 2014. R$ 2014 X 1.6 automático, R$ 42.990. Agora para tudo, tem zero quilômetro aqui também. É imperdível, Ford Ka sem entrada, 48 parcelas de R$ 1.298. Viu só, eu não disse que as condições são imbatíveis? E aqui tem todas as marcas e modelos. E olha só, tem pra você também Marsh. Esse é um Marsh 1.0S completo, sem entrada, 60 parcelas de R$ 899. É isso mesmo, gente. Para fechar com chave de ouro... Onix 1.0 completo, sem entrada, 60 parcelas de R$ 999. É isso mesmo, tem que correr e aproveitar. Endereço... Avenida Jornalista, Roberto Marinho, número 1111. E o telefone? Telefone é um bom negócio, R$ 5090, R$ 3070. É, Auto M Veículos, a oportunidade que você esperava, tá aqui, vem. É. 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 É.